Foram estabelecidas novas metas para o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Entre as prioridades estão a redução dos índices de mortes violentas no Brasil, da taxa nacional de furto e roubo de veículos e melhorias no sistema prisional. O novo Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social tem o prazo de duração de 10 anos. São 13 metas a serem cumpridas até 2030, entre elas, reduzir a taxa nacional de homicídios para baixo de 16 mortes por 100 mil habitantes, reduzir a taxa nacional de mortes violentas de mulheres para baixo de duas mortes por 100 mil mulheres, reduzir o número de profissionais de segurança pública vitimizados em serviço em 30%, e reduzir a taxa nacional de furto de veículos para baixo de 140 ocorrências por 100 mil veículos. O aumento do número de profissionais de segurança pública trabalhando em presídios e de presos estudando e trabalhando também são metas do Plano. O documento também define 12 ações estratégicas que vão desde a otimização da gestão dos órgãos de segurança pública e defesa social, até o combate à corrupção, narcotráfico e organizações criminosas. Com base no documento, os estados e o Distrito Federal deverão construir seus respectivos planos. Após um período de discussões e contribuições da sociedade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública atualiza o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, 2021-2030. O Governo Federal estabelece pela primeira vez na história prazos, indicadores e prioridades para cumprir as metas contidas no documento.